Fala, rapaziada! Meu nome é Sérgio Malibu, tô com essa grande fera, meu amigo Fábio Takau Kiu. O Fábio Kiu Takau, como é que é o nome? Kiu Takau. É Kiu Takau, isso é japonês mesmo, japonês do Brasil. Mas é o seguinte, nós vamos falar hoje, eu fiz um vídeo agora, há pouco tempo, falando do Pedro Emetério. O Pedro Emetério, cara, é um cara que foi um dos primeiros lutadores da Academia Grace, né, e o Fábio Kiu Takau, justamente pra falar sobre isso, mas o que ficou na minha mente, que já não tenho muita memória, né, foi um livro que ficou, que tinha na Academia Grace, lá em Copacabana, que era um livro do Pedro Emetério, que nunca mais saiu da minha cabeça, né, inclusive o aluno dele me mandou esse agora aqui pra mim, pelo WhatsApp, pelo Instagram, o cara viu um vídeo que eu fiz do Pedro Emetério com o Hélio Grace e me mandou esse livro, que eu tô muito satisfeito, inclusive o Fábio tem esse livro, eu ganhei PDF e agora o Fábio vai me dar depois o livro, esse eu vou cobrar porque é um livro que eu nunca mais esqueci. Uma das coisas que eu nunca mais esqueci foi que o Pedro Emetério, na última página desse livro, que eu vou botar aí a capa do livro, ele explica o seguinte, como fazer para se criar um delinquente. Você que é um educador, é um pai, é uma mãe, eu acho importante você ouvir a mensagem do Pedro Emetério, como criar um delinquente. Número um, comece na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser, assim quando crescer, ele acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo o que deseja. Tá lá o livro. Número dois, quando ele disser nomes feios, ache graça, isso fará considerar-se interessante. Número três, nunca lhe dê qualquer orientação religiosa, espere até que ele chegue aos 21 anos e decida por si. Número quatro, apanhe tudo que ele deixar jogado, livros, sapatos, roupas, faça tudo para ele, para que aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade. Número cinco, discuta com frequência na frente dele, assim não ficará muito chocado quando lá se desfizer mais tarde. Número seis, dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser, nunca o deixe gastar o próprio dinheiro, porque terá ele de passar pelas mesmas necessidades que você passou. Vamos lá, vamos continuar aqui. Número sete, número estações prejudiciais. Número oito, tome o partido dele contra vizinhos, professores, policiais, todos têm má vontade para com seu filho. Número nove, quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê essa desculpa, nunca consegui dominá-lo. Prepare-se para uma vida de desgosto, é o seu merecimento e destino. Parabéns, você criou um delinquente. Mas essa última página desse livro ficou na minha mente. Eu vi esse livro, tem mais de, eu acho que uns 40 anos atrás que eu me lembro que eu vi esse livro lá, esse livro na academia. E hoje um aluno dele me mandou esse livro aqui para o PDF, fiquei muito feliz de ter um material tão bom, ainda não consegui ler o livro todo. É um livro da primeira federação, que ele fez regras, fez uma série de coisas. E para isso eu estou aqui com Fábio Kiu, que vai poder falar um pouco mais para nós a respeito dessa grande fera, desse grande mestre, que todos têm muito respeito, que é o Pedro Emetério. Fala um pouquinho dessa fera aí, Fábio. Aí, beleza, Malibu. Obrigado pelo convite. Vamos mais uma vez falar sobre esses temas aí da história. Olha só, esse livrinho que logo, logo vai estar na mão do Malibu, como eu já prometi. Ele, logicamente, ele não é, ele é diferente porque ele é original da academia do Pedro Emetério, capa grossa. Ele está até amarelado aqui nas bordas. Esse livro deve ser, no mínimo, aí da década de 70. Só que eu tenho aqui... Com certeza da década de 70. É, na verdade, esse livro, Malibu, o que acontece? É, obviamente, que quem falou isso tudo foi... É uma... Como é que chama? É uma ironia, né? É um texto irônico aí do Hélio Grace, do Elcio Lealbinda, que é o autor que escreveu junto com o Hélio Grace esse livrinho. E ele está falando, está fazendo uma crítica aí à sociedade, né? Falando que os pais e as mães não têm mais o controle sobre os filhos e que o jiu-jitsu podia ajudar muito nisso aí. Poderia ser uma ferramenta, né? Não, ele fala... Eu li algumas partes desse livro. Ele diz que... Uma frase que eu costumo muito dizer é que a parte física, né? A parte física, com o jiu-jitsu ou de outra forma, a parte física em geral, ela melhora a sua mente. Isso é uma coisa que eu sempre falo. E hoje eu comecei a ler esse livrinho, que é um livro curto, de vinte e poucas páginas, e eu li logo na primeira página o Pedro Emetério, ou a pessoa que está escrevendo, ele fala exatamente isso, né? Que o trabalho bem de corpo faz você ficar mais tranquilo e com a cabeça melhor, né? E engraçado que um desses dez mandamentos que eu li, quando eu tinha vinte e poucos anos, eu depois tive filho, né? Trinta anos. Eu me lembro de uma história engraçada que aconteceu na minha vida. Eu estava passando na rua, fui criado lá no Arpoador, uma área, é uma praia rodeada por várias comunidades, né? No meus tempos chamavam-se de favelas. E, por acaso, eu, porra, todo mundo me conhecia lá. E eu me lembro que um dia eu passei, já não frequentava mais o Arpoador há muito tempo, porque eu saí de lá quando tinha trinta e poucos anos, né? E aí encontrei um rapaz que era guardador de carro e começou a me contar uma série de histórias do meu filho, do meu filho que estava com a rapaziada da pesada lá, que todo mundo gostava. Quer dizer, eu fui dando pilha nele mesmo, pá, e querendo saber mais das histórias, né? Que era sobre o meu filho. Meu filho estava colado com a rapaziada ali, o cara me contando, tirando onda, achando que estava tirando onda. E eu fiquei preocupado, fiquei muito preocupado com as histórias todas que eu ouvi, e fui conversar com a mãe dele, né? E quando eu fui conversar com a mãe dele, falando essa série de coisas, falei, olha, não quero isso, não gostaria disso, quer acontecer isso. Eles estão indo para um lado... Eu não estava gostando do caminhamento das companhias, né? Que o meu filho estava andando. E eu me lembro que a minha ex virou para mim e falou assim, quem falou? Quem falou? Tipo assim, a primeira reação foi ficar contra a pessoa que estava me contando aquelas histórias todas. Então, isso, tá desses dez mandamentos aqui, fique sempre contra as pessoas dos policiais, sempre que aconteceu alguma coisa séria, diga que você não conseguiu dominá-lo, eu nunca consegui dominar-lo. É o mandamento oito aqui, né? O mandamento oito e depois o mandamento o nove. Lê o oito e o nove, por favor. Ó, o oito, ele fala, tome partido dele contra os vizinhos professores policiais. Todos têm má vontade contra o seu filho. Exatamente isso que você falou, né? E aconteceu na minha vida, então, um negócio que ficou na minha mente, aconteceu depois de um tempo, né? Então, depois de uma hora, depois que o bicho pega, só rezando, só rezando. Mas é isso aí, irmão. Ô, Malibu, deixa eu só falar mais um pouco desse livro aqui. Esse livro aqui, na verdade, só para o pessoal entender, ele foi um resumo da história do Jiu-Jitsu Gracie, das regras que tinha na época, né? Quando foi fundada a primeira federação, tá? Esse livro deve ter sido escrito pelo Elcio Leal Binder e pelo Alio Gracie, por volta de 67, né? Porque aí teve a fundação da federação em 68. Não, mas aí, nesse livro aí, Fábio, tá escrito, se eu não me engano, eu li em 56, cara. Essa federação, se eu não me engano, foi em 56. Dá uma olhada legal aí. Não, não, é. É que assim, esse livro, o que eu quero dizer é o seguinte, ele começou a ser distribuído na Academia Gracie, tá distribuído para os alunos, que eu digo, né? A partir dessa época, aí não tem uma data certa, tá? Mas eu acredito que a partir dessa época de 68, 67, você ia na Academia do Hélio Gracie, você podia, se você era matriculado, você ganhava um livrinho dele. Aí o Pedro Emetério, né? Como o Pedro Emetério era aluno fiel do Hélio Gracie, né? Ele montou, então, com essa capa, colocando o nome da Academia Pedro Emetério, mas é uma cópia do livro do Hélio Gracie, na verdade, né? Entendi. Então, era um livro que dava nessas duas academias. É, inclusive, quando eu entrei lá, tinha esse livro lá, mas eu acho que já não era dado para todos os alunos, mas tinha esse livro lá e eu acho que rodava ali, né? Como tinha um professor de boxe, tinha esse livro. Então, a gente, novato, faixa branca, faixa azul, acho que era faixa branca. Eu ficava muito... Logo quando você bota o pé na academia, tudo é aquela novidade, você fica muito curioso, curioso com os alunos, curioso com o teu professor, curioso com a arte marcial que você não conhece. Você sai de um mundo que não tem nada a ver com o mundo da luta, de repente você cai numa academia dos Gracie. Porra, e depois, com o tempo, eu vi quem eram eles mesmo, são as pessoas que são guerreiros mesmo, são guerreiros e acreditaram em tudo que eles conseguiram fazer com o tempo. Mas você chegando ali, né? Então, esse livrinho, ele ficou na minha mente, cara. E eu fico amarradão de ter recebido hoje de um aluno dele, de estar conversando sobre o Pedro Ementelli, que eu não tive o prazer de conhecer, mas ouvi muito falar sobre o nome do Pedro Ementelli. O que o senhor ouvia falar dele, Maribu? O que o pessoal falava dele na sua vida? Cara, na verdade, quando eu cheguei lá, devia ser Faixa Branca, né? Quer dizer, quando eu cheguei lá, era Faixa Branca. Eu não me lembro exatamente, mas eu me lembro desse livro. Com certeza, eu vi esse livro na Faixa Branca. Mas do Pedro Ementelli, eu digo, o senhor ouviu o Elio falar do Pedro Ementelli? Cara, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, cara. Eu realmente, faz muitos anos, isso aí deve fazer uns 42, 44 anos atrás, né? Então, eu me lembro somente do livro e, principalmente, desses 10 mandamentos. Isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. E sempre que se falava do nome do Pedro Ementelli, eu posso garantir que era um nome muito respeitado. Isso eu posso te garantir que eu nunca ouvi ninguém falar nada de pejorativo com o nome do Pedro Ementelli. Então, com certeza, era um cara de muito valor, né? Como hoje, por acaso, é o dia... Que dia é hoje? Hoje é dia... Fala a data de hoje. Hoje é nove? Dia oito, acho que é, né? É, oito de maio. Hoje é aniversário do João Alberto Barreto, que também é outro nome da tropa de elite da Academia do Helio Greci, que nesse livro também fala dos heróis do rim, que foi um exemplo que o João Alberto Barreto lutou muito, que era uma luta feita na segunda-feira. Eu li uma parte desse livro dizendo que o jiu-jitsu foi chamado de luta livre de jiu-jitsu. Ele tem vários nomes, que era feito de short ou de roupa. Cara, tem umas... É muito interessante esse livro, depois eu vou passar mais algumas partes do livro pra vocês. Mas tem o jiu-jitsu, tem essa parte do vale-tudo, que depois foi chamado de luta livre, luta livre jiu-jitsu, tem tudo aí nesse livro. Luta livre americana, luta livre americana. Exatamente, exatamente. Então, muito interessante o começo, né? Dessa história toda, né? O pessoal fazendo a federação, né? O heróis do ringue, os primeiros alunos da família Grace. E logo depois, né? Começou a chegar a minha geração. Depois chegou a geração do Carson, com a galera forte também no Carson. Então, isso tudo... Mas quem começou isso tudo foi? Hélio, João Alberto... Quer dizer, começou não, porque já tinha o Jorge Grace lá atrás, né, cara? O... Como é que era? O Gato Ruivo, né? Gato Ruivo, Gato Ruivo. Então, eu gosto muito de ter, em algum momento, ter caído de paraquedas nessa história toda aí, né? Eu costumo dizer que também, não posso esquecer, eu sempre mostro essa foto aqui, que tá sempre aqui debaixo do meu mouse, né? Que é a foto do... Pô, não sei se vai aparecer. Aí, chega perto, chega perto. Aê! Roles Grace. Aí. Grande Roles Grace aí. Esse é o cara, tu vê que até ficou bonito essa foto dele agora, que parece como se fosse o espírito dele aparecendo aqui, né? E esse mestre aí era como um irmão, um pai pra mim, lá na Figueiredo, e foi justamente na academia dele que eu vi esse livro, né, cara? Então, eu queria que você, você foi convidado pra falar do Pedro Ementério. Eu falei do livro, falei do que mais me marcou. E o que que você lembra do Pedro Ementério? Eu realmente não posso dizer, que eu não me lembro de nada assim, de importante, né, que eu possa falar, mas eu, por isso, te chamei, te convidei, porque com certeza você tem muita coisa pra falar do Pedro Ementério. Bom, eu acho que o principal, Malibu, é a confiança que o Carlos e o Hélio depositaram sobre o Pedro Ementério. O que que acontece? A academia Grace começou em 1900, né, na década de 30, né, e o que que acontece? Durante a década de 30 inteira, a academia Grace teve grandes lutadores, tá? Mas nenhum que Carlos e Hélio chegaram e falaram, ó, você vai ser um professor. Nenhum. Eles consideravam todos lutadores, né, bons lutadores da academia Grace, que eram até, de repente, auxiliares, mas em 42, né, em 1941, 41, quando o Carlos, entre 41 e 42, quando ele foi pra Fortaleza, né, ele mudou-se pra Fortaleza, o Carlos Grace, ele fez lá um concurso, lá na época, era como, era sorteado um curso do jiu-jitsu, só que tinha um teste antes, e ele fez teste com 77 candidatos, entendeu? 77. E pouquíssimos passaram, e dentre eles, né, um desses poucos que passaram foi o Pedro Ementério, né, Pedro Ementério era de uma cidadezinha pequena, lá perto de Fortaleza, e ele logo se destacou, o Carlos chamou a atenção do Carlos Grace, né, porque ele tinha, inclusive, depois, mais tarde, ele ficou conhecido como homem que hábo, né, porque ele tinha um alongamento, né, fora do normal, então, os lutadores prendiam ele, tentavam imobilizar ele no chão, ele, cara, ele conseguia sair, e ele ficou conhecido como esse nome de homem que hábo, né, ele chamou muito a atenção do Carlos Grace, o Carlos Grace ficou vários anos lá na década de 40, né, e aí, de vez em quando, o Hélio Grace ia lá visitar o Carlos, né, nessas visitas, eles começaram, fizeram, desculpa, aquele vídeo junto, o Hélio pegou uma grande amizade com o Pedro Ementério também, quer dizer, eles ficaram durante esses anos todos lá treinando o Pedro Ementério, né, e aí chegou uma época que o Carlos voltou para o Rio de Janeiro, né, o Pedro Ementério acabou ensinando lá, ele tinha irmãos lá também, mas ele acabou ensinando o jiu-jitsu lá para a polícia, ele ficou formando alguns alunos lá no Ceará, né, inclusive a participação do Pedro Ementério no jiu-jitsu do Nordeste é importantíssimo, porque ele deixou vários alunos lá e expandiram, né, o jiu-jitsu. Quando o Carlos e o Hélio Grace voltaram aqui para o Rio de Janeiro, chamaram de novo o Pedro Ementério para cá, entendeu, para vir passar uma temporada aqui no Rio e, enfim, aperfeiçoar o seu jiu-jitsu, treinou com o Carson, tem várias fotos do Carson com Pedro Ementério, né, treinando aqui na Academia do Rio de Janeiro, quer dizer, o Pedro Ementério acabou sendo em corpo o primeiro, né, o primeiro aluno que ficou quase que incorporado na família Grace, né, e ele tem um diploma, inclusive, que até quem chamou isso aí a atenção foi o, né, o Pedro Valente, né, que também foi formado pelo Hélio Grace, ele falou, provavelmente um dos únicos diplomas, se não o único, é, a diploma da Academia Grace, assinado por Carlos Grace e Hélio Grace é do grande mestre Pedro Ementério, entendeu, isso é coisa rara. É, eu tenho que agradecer essa matéria aí que nós estamos fazendo, primeiro ao Luciano Ribeiro, né, ele que me mandou isso aí, o Luciano, muito obrigado, Luciano, depois ele me mandou umas fotos que eu vou botar aí, ele mandou a foto de um grande mestre, esse aqui é o professor Marco Dangote, aluno que está na filmagem comigo treinando na Academia do Pedro, foi também aluno do Gastão Grace, quando o Gastão fechou a Academia, o Pedro, né, o Marco Dangote, o Marco Dangote foi para a Academia do Pedro Ementério e ele iniciaram, iniciou no jiu-jitsu em 93 e o Dangote, né, o Marco Dangote em 82, então é legal receber esse material, né, e, porra, é agradecer as pessoas que estão ajudando a gente, é, mostrar para a garotada, porque hoje todo mundo só conhece esses nomes atuais, normal, né, cara, ninguém é obrigado a conhecer os lutadores antigos, mas é bom saber a raiz um pouquinho, então tá aqui feito... Ô, Malibu, deixa eu só falar, essa parte aqui não deu para falar, quando o Pedro Ementério veio para o Rio, o Gastão Grace, filho, já estava em São Paulo, tinha uma academia aqui em São Paulo, né, e aí o que aconteceu? Ele estava precisando de professores auxiliares aqui, e aí ele falou com o Hélio Grace, a primeira pessoa que o Hélio Grace, né, falou, ó, tem um professor aqui, bom, vou mandar para você, foi o Pedro Ementério. O Pedro Ementério começou aqui em São Paulo, então, ajudando o Gastão Grace, né, aí eles passaram, é, eles passaram um tempo aqui, o Pedro Ementério passou ensinando um tempo aqui na academia do Gastão Grace, né, na Avenida Cidade Jardim, aí o que que acontece? O Pedro Ementério acabou se separando depois de um tempo e montou uma academia que foi muito famosa aqui, que provavelmente foi onde está essa filmagem que você está falando aí, que era na Avenida 9 de Julho, aqui em São Paulo, que era um prédio onde o Pedro Ementério tinha academia dele durante muitos anos, e provavelmente esse professor Mário Dangô deve ter treinado lá, e o Pedro Ementério formou muita gente nessa academia aqui da 9 de Julho em São Paulo. É, isso tudo eu vou botar agora no final do vídeo aí, e é isso, quer falar mais alguma coisa, vamos deixar a rapaziada ver os vídeos aí, as fotografias. É isso aí, vamos deixar o pessoal ver o vídeo aí. Fábio, foi um prazer falar contigo, você realmente sabe das coisas, e aqui tá, eu fiz esse vídeo com muita emoção, porque me remeteu a uma história minha de garoto lá em Copacabana, na Figueiredo, lá na minha faixa branca. Esse vídeo, esse livro me lembrou quando eu comecei, assustado, né, aqueles galinhos assustados, no meio daquelas águias todas, e o Pedro Ementério foi um dos nomes que nunca saiu da minha mente, né, e tá aqui, passei pra galera aí, agradeci todo mundo, e vamos em frente, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Fábio. Osso. Valeu, Malibu, abraço. Osso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.